Tem gente que porque tem dinheiro, pensa que comprou o mundo, compra não amigo, alça essa história. O meu dinheiro eu comprei de tudo, no jogo da vida eu nunca perdi. Mas o coração da mulher querida, parece mentira, mas não consegui. Ela destrezou a minha riqueza, com toda franqueza me disse também. Quem gosta de outro, com toda pobreza, e do meu dinheiro, não quer um vinteiro. Nas demandas que tive na vida, o dinheiro me fez vencedor. Mas agora perdi a partida, o meu ouro não teve valor. Meu rival é o pobre coitado, não devia ser o ganhador. No entanto, é o felizardo, eu fui derrotado, no jogo do amor. Com Felipe, nem tudo é dinheiro, e nem tudo se pode comprar. O amor, quando é verdadeiro, é de graça pra quem sabe amar. É isso aí, amigo. É aqui comigo que eu quero ver. Sei que sou preso, preso em liberdade. Confesso, não sou covarde, sempre fiz meu papel de homem. Não matei e nem roubei, só sei que estou condenado. Eu pretendo ter julgado, pelo tribunal do amor. Sou eu, sou eu que vivo sofrendo. De paixão estou quase morrendo. De paixão estou quase morrendo. Quem viveu comigo, não me deu valor. Sou eu, sou eu que vivo sofrendo. Que despeito estou quase morrendo. Por eu ser um condenado do amor. Amigo, eu ainda continuo apaixonado como sempre. É um martírio gostar de alguém que vive nos braços de outro. Esse alguém já foi meu amor. Esse alguém já foi meu amor. E eu não te dou. E tu és para mim, a minha mulher amada. E eu, para ti, sou um homem que tu desfressas. Peço desculpa. Peço desculpa se me ouvires cantando que eu te amo. Pois meu vício és tu, meu amor. Ah, eu sou eu. Eu, pra ti, sou eu. É um martírio que eu te amo. E eu, pra ti, sou eu. Eu, pra ti, sou eu. Eu sou eu. Obrigado.